Lá no Morro do Esconvento precisava dessa escadaria para o sandboard, né? Ai, minhas pernas! Onde está a escadaria? Onde está a escadaria? Eu vou filmar um pouquinho aqui? Está me vendo, amor? Uh, vai lá, amor! Ai! Vamos ver? Vamos ver que esse programa está fazendo... Não tem ruim de نا... Não é? Não tem ruim de né? Não tem ruim de né? Não tem ruim de né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL